Rio Itacuruçá, lugar de grande movimento, que o povo busca o sustento trabalhando todo dia, vivendo com alegria, seja adulto ou criança, embora com a mudança na cultura e no clima, mas ninguém se desanima, não perdem a esperança. O que é o meu amor no meu lugar? Amor no meu lugar, o bom lugar que nós se criamos, todos ali, todos unidos. As linhas da minha história, eu acho, seguem as curvas desse rio. Então, falar de Itacuruçá, para mim, é falar de resistência, é falar de luta, mas de luta com vitórias, porque eu acho que cada um de nós que estamos aqui é uma vitória de Itacuruçá. É onde eu encontro os meus, é onde eu encontro as minhas energias, as minhas forças estão aqui. A minha ancestralidade, ela está toda aqui. A economia era as roças, né, de milho e arroz, que antigamente era plantado, né. Aí depois das roças, né, foi caindo a lavoura, né. Aí era também conduzido, não tinha muitos que trabalhavam com madeira, ame, disposto, né, foi moderando, né, veio os engenhos, né. Aí dos engenhos veio a zonaria, né. Há 25, 30 anos atrás, você abarrava uma rede aí no meio do cacauá e ficava à vontade, né. Aquela ventania gostosa. Hoje não se tem isso, né. Só tem quentura, muita quentura. Nosso território, ele vem sendo afetado durante muito tempo, principalmente pelo Dendezal, que chegou e que ele cerca, na verdade, nosso território todo. A gente, quando a gente observa aqui, quando a gente pega o nosso ramal para chegar até a cidade, a gente observa, assim, a grande expulsão de Dendez, que poderiam ser árvores que estavam ali para a gente estar com essa troca gasosa, né. E a gente sabe que não é isso que está acontecendo. A questão da vinda também do Dendez, né, nós também, ele nos deu muito prejuízo. E aquela coisa que eles colocam, o veneno, né, colocam no adubo, né, isso faz mal para o peixe, né. E faz mal para a gente, porque também a gente deixa de comida, né. Aquela comida gostosa que você pega, né. A chegada de grandes empreendimentos ao redor do nosso território, ela tem proporcionado às famílias uma insegurança alimentar. Aqui existia muito peixe nesse poço aqui, podia jogar uma malhadeira, né. Eu pegava o peixe para a gente, não diz a história, pegar a merenda das nove horas, almoçar e levar para casa para jantar. Hoje é difícil você colocar uma malhadeira e pegar um peixe, né. As pessoas da nossa comunidade, cada vez mais, elas estão adoecendo. E são doenças que a gente sabe que se tivesse uma alimentação saudável, né, boas práticas de saúde, isso não estaria acontecendo, né. A gente observa muito a anemia ferrofriva. E isso começou a suscitar, assim, em as perguntas para a gente, quanto profissional de saúde. E a gente começou a observar que a falta de proteínas adequadas, de uma alimentação adequada, ela vem ocasionando isso. Nós ia lá para esse outro terreno, escrevia, trazia dois, três tatuas. Tive dia nós trazia três tatuas, um viado e uma paca. Hoje, se anda na noite toda, é difícil escrever um tatu. Porque se derribar a nossa mata, a nossa floresta, aí é que o calor perde, e nós vamos sofrer. Então, a gente percebe também que as mudanças climáticas, elas têm tido efeitos muito diretos mesmo, por exemplo, no tempo de trabalho da nossa comunidade. A gente ia, dizia que a gente ia às sete horas, uma hora que a gente não sentia o sol, e agora a gente não pode. Se chega às sete horas, oito horas, o sol já está quente. Ano passado, a gente perdeu, o verão foi forte, né. E tem uma área que é areia mesmo, e aí ela seca com o sol. As mudanças climáticas, elas afetam pessoas de maneiras diferentes. Eu planto cacau com poaçu, e aí ele vai até um tamanho, se ele não tiver, assim, sombra, e morre, depois ele é grande. O campo da natureza, ele era muito lindo. Você já viram com o campo da nossa natureza, tá? Deixa, tirando a areia, estão estragando o nosso campo. As cabeceiras do Taueraçu, cabeceira da Karaki, cabeceira da Papundinha, cabeceira da Torre, você importa esse campo ali. O campo da natureza. O grande número de crianças com cidermigripais, com problemas respiratórios, e a gente sabe que isso também é consequência do clima. Aqui dentro do nosso território, por exemplo, quando a gente quer ter acesso, vai ter acesso à saúde, é a saúde básica. Mas, a pessoa que está investindo no Dendê, a pessoa que está investindo ali na fazenda, ele certamente vai ter acesso às melhores médicas. A gente sabe que, para quem é pobre, negro, da periferia, a única forma de transpor as barreiras é a educação. Sem educação, a gente sabe que a gente não é nada. A terra, para nós, ela é sagrada, ela é ancestral. A nossa relação com ela vai além de uma relação apenas mercantil, sabe? Aqui é o nosso território, aqui é a nossa casa. Se quebrar o laguinho, me torna. Se cortar o laguinho, me torna. Quanto mais a gente poder plantar, para voltar à natureza nossa e criar. Plantar e criar, que vai ser a nossa sobrevivência. É quem vai plantar e criar. Essa é a mensagem que eu deixo para todos os nossos jovens. Eu acredito na comunidade que eu moro, eu acredito nos jovens da minha comunidade, que eles podem fazer a diferença. Então, a gente sabe ter o cuidado, sabe cultivar aquela terra, não somente para nós, mas também para as futuras gerações. Todo aquele que tem uma área de terra, preserve. E isso vai ser o futuro. Somos quilombolas, somos felizes, somos raízes, somos tradição, somos cultura, somos fartura, e também somos irmãos. Música 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 Música